Olá, eu sou Ana Almeida, fisioterapeuta do Home's Place de Coimbra. Agora que está em isolamento, não altera os seus horários e adapta as suas rotinas. Durma o número de horas habitual. Acorde sempre à mesma hora, trope de roupa e planeia as tarefas para o seu dia. Inevitavelmente, nesta fase, passamos mais tempo sentados. Para que não perca mobilidade e força, é importante manter-se ativo. Enquanto estiver sentado, faça movimentos com os pés para cima e para baixo, de forma a ativarmos a parte muscular e circulatória. Levante-se e sente-se 15 vezes chiques. Por fim, permaneça de pé. Faça até círculos com os braços para trás, associando a respiração, em que inspiramos e subimos, expiramos e descemos. E dez círculos para a frente. No final, expiramos para um lado, para o outro, e baixamos. Repita estes exercícios várias vezes ao longo do dia. Faça uma caminhada de 30 minutos à volta de casa. Se não o puder fazer, faça essa mesma caminhada dentro de casa e aproveite para ouvir aquela música que tanto gosta. Não passe mais do que uma hora sentado. Não faça uma tarefa doméstica mais do que uma hora seguida. Procure diversificar o seu dia. Leia um livro, arrume o armário da cozinha, cuide das plantas, escreva, liga um amigo. Faça com que o seu dia seja produtivo e feliz. Fique em casa, proteja-se e cuide da sua saúde. Faça com que o seu dia seja produtivo e feliz. Tchau.